Na reunião desta quarta-feira, a CPI dos Aplicativos ouviu a Fundação Procon sobre as principais queixas e as ações promovidas junto às plataformas de delivery e transporte. O diretor de atendimento e orientação ao consumidor da Fundação Procon, Rodrigo Tritapepe, explicou que a pandemia provocou um crescimento no comércio e na oferta de serviços online, inclusive governamentais, o que aumentou o número de reclamações registradas. São registradas 3 mil reclamações por dia, isso pelo sistema de atendimento, além dos postos presenciais aqui da capital. Somado a esse sistema, que é o sistema estadual, recebemos as reclamações de todo o nosso estado de São Paulo. O ano passado, totalizando mais de 2 milhões de atendimentos. Quando nós assumimos o Procon em 2019, eram 600 reclamações por dia, divididas por praticamente 50% o balcão presencial e as entradas pela internet. Isso seria a reclamação por dia, que nós chegamos quando recebemos a gestão. Hoje, como eu disse, são essas 3 mil. Segundo o Tritapepe, as principais reclamações contra os aplicativos foram em relação aos canais de comunicação e as formas de reembolso, nos casos em que as empresas reconhecem sua responsabilidade no problema. As plataformas com mais registros foram Uber, 99, iFood, Rappi e Buzzer. Ele também destacou que houve aumento no número de golpes, principalmente nos aplicativos de delivery, como fraudes nas máquinas de cartões de débito e crédito, cobrança e pagamento indevidos e cancelamentos, tanto de corridas quanto de produtos. Nesse sentido, Tritapepe ressaltou o papel da Fundação Procon na proteção dos direitos dos consumidores e também dos prestadores de serviço vinculados às plataformas. Ainda que, de alguma maneira, não fosse um assunto do Procon, é um assunto de política pública, é um assunto latente e tem um reflexo na vida do consumidor. Então, com certeza, cabe aí uma atuação do Procon. Entendo que essa diretoria de atendimento tem condições de receber essa reclamação, de questionar a empresa, de buscar a função principal do Procon, o pessoal fala que é muito chato na lei, mas o artigo 4º, inciso 3º, fala da harmonização da relação de consumo. Harmonização. Se houver a harmonização, seja do prestador de serviço com o consumidor ou com o seu parceiro, existe um reflexo numa boa prestação de serviço. Esse é o objetivo do Procon. Logo após, a CPI dos aplicativos realizou o oitiva com representantes da Facilis Soluções e Tecnologia, uma plataforma de compras online. Um dos questionamentos dos vereadores tratou do recolhimento de impostos, já que a empresa foi fundada na capital, tem 34% das operações com clientes na cidade, mas sua sede agora está instalada em Osasco. Embora tenhamos uma operação parceira na cidade de Osasco, temos muitos prestadores de serviço com São Paulo como tomador de serviço. Por isso, a Facilis teve, só nesse último ano, R$ 770 mil de contribuição, diz ISS, como contribuição legítima e justa para a cidade de São Paulo, na geração desse serviço. Então, temos uma ótima notícia aqui, presidente. Ótima. E quanto para Osasco? E quanto para Osasco? São atividades diferentes, né? Não, mas o valor só de Osasco. Tecnicamente, eu não precisaria exatamente ter esse destaque, né, presidente? Vem para São Paulo. Mas eu posso fazê-lo. A gente teve uma contribuição de um pouco mais de R$ 4,5 milhões. Presidente da CPI dos aplicativos, o vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, avaliou os depoimentos da reunião desta quarta. O PROCON é um órgão estadual, onde é defesa do consumidor, né, e a gente percebe que eles estão abrindo algumas alas de atendimento. Agora, é muita reclamação e aí a gente percebe. Hoje você viu que tem aqui a empresa Fácil, que já chegou ao topo de reclamações. Hoje estão se ajustando e melhorando. E também falou da 99 e da Uber, que são os recordistas em reclamações. Agora, mais uma empresa Fácil que hoje está fazendo, tem 500 colaboradores no mercado de compra, de mercadoria, entrega, e também recolhe os impostos, na verdade, na cidade de Osasco. E o argumento não foi um argumento tão forte, porque falam que usa o viário pelo rodoanel. Mas São Paulo é muito grande, São Paulo tem as marginais, como eu brinquei e perguntei até para o representante da Fácil. Então, eu acho que essas empresas, pelo composto da cidade, eles deviam estar aqui recolhendo os impostos.